Oi meus amores, eu tô aqui pra mais um vídeo pra vocês de música Eu acho que vocês vão aprender rapidinho Quando eu te conheci, eu gostei de você Queria te dar as mãos Eu sei que a gente briga muito, mas eu entendo você Tô precisando de do seu coração O meu é tão puro que chega a nenhuma canção Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Você é a única minha canção Eu queria você Tenho muita sua vontade Tenho vontade de te dar um abraço Tenho vontade de te dar um abraço Tenho vontade de te dar um abraço Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Então é esse ó Beijinhos, dê um muito like Eu vou, eu vou, eu quero que vocês dê É... 100 mil likes Ok? 100 mil likes Tá bom? Tchau 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 Tchau